Nossa mãe Vamos ver os clipes, porque senão já vou chorar aqui Ainda não, 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 não Não, 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 não Queridos filhos, nesta noite santa Que antecede o jubileu dos 300 anos Do encontro da minha imagem No meu queridíssimo rio Paraíba do Sul Venho hoje dizer para vós Sou a Imaculada Conceição Sou a mulher vestida de som Sou o grande sinal Que Deus colocou há 300 anos atrás No céu do Brasil Para ser amor, consolo e luz Para todos os meus filhos Sou o grande sinal que Deus colocou no céu do Brasil Para iluminar a vida dos seus filhos Que já naquele tempo eram tão insediados pelo meu inimigo Eram tão tentados pelo meu adversário E correram o perigo de se afastar do meu filho Jesus Da verdade da santa fé católica E tornaram-se indiferentes a Deus e a santa religião católica Como muito bem disse a vocês O meu filhinho Marcos Preocupada com o destino eterno dos meus filhos e dessa nação Eu vim com a nova rainha Esté Para ser a mãe que reza Que intercede Que protege Que advoga a causa de todos os seus filhos Junto ao rei dos céus Obtendo para eles Tudo o que me pedem Sim Sou o grande sinal Que Deus colocou no céu do Brasil Para iluminar a terra de Santa Cruz E garantir que ela continuasse sendo sempre a terra da Cruz de meu filho E a joia preciosa do seu sagrado coração Por isso Manifestei-me através da minha imagem da Imaculada Conceição Saída daqui de Jacareí E transportada milagrosamente até o Porto Itaguaçu Para através dos três pescadores Começar minha grande obra de salvação do Brasil E também do mundo Desde então Tenho sido sempre mãe Advogada Protetora E mestra da fé Que ensina sempre mais os meus filhos A rezarem com amor A acreditarem com amor A viverem com amor uma verdadeira vida em Deus E a serem em tudo Verdadeiros filhos de Deus Que amam ao seu Pai Celeste Com amor filial Trezentos anos se passaram E eu voltei aqui em Jacareí Preocupada novamente Com a sorte eterna dos meus filhos Tão afastados de Deus Tão afastados da santa religião católica Da fé Da oração E vim Para através de um novo pescador Não de peixes Mas de almas Novamente aparecer para os meus filhos Revelar Revelar a eles o meu amor O meu amor por todos eles Mostrar-lhes o caminho certo do amor Da oração que devem seguir Para chegarem até Deus E tal como há trezentos anos atrás A pesca foi abundante E eu trouxe vida nova para todos os meus filhos Aqui também Minha pesca será abundante Quando meu coração triunfar E os meus planos finalmente se cumprirem Então Verdadeiramente O grande sinal que Deus colocou no céu do Brasil Triunfará E a estrela do abismo Que odeia o sinal da mulher Será precipitada Sim Será precipitada Nos abismos eternos do inferno E não mais poderá sair Para fazer mal ao Brasil E ao mundo E ao mundo Confiem no grande sinal que Deus colocou no céu do Brasil A mulher vestida de sol Com a lua debaixo dos pés Uma coroa de doze estrelas na cabeça Terrível Como exército em ordem de batalha Porque esta mulher Brilhante como o sol Há cem anos atrás em Fátima Aqui E também através dos milagres de Aparecida Já vos deu A certeza de seu poder e da vitória Por fim O meu coração imaculado Triunfará Não temam nada Rezem no meu rosário Todos os dias Porque através do rosário O sinal que Deus colocou no céu do Brasil Triunfará certamente Com o meu empanto E o Brasil Será verdadeiramente Meu trono Meu jardim Meu oasis de amor E também será verdadeiramente A minha grande cidade mística Onde só haverão Almas cheias de amor Santidade e luz Para a maior glória E vitória do Senhor A todos Com amor Nessa noite santa Do jubileu da vossa mãe imaculada A todos abençoe E especialmente a você Meu amadíssimo Marcos Nessa noite que você sempre amou E na qual você sempre me louvou Com tanta alegria e amor Nessa noite No dia de amanhã Você Como ninguém Receberá grandes graças Do meu coração imaculado E também a você Meu amadíssimo filhinho Carlos Tadeu Muito obrigada Por você ter vindo mais uma vez Aqui me consolar Não pode imaginar Quanta alegria você dá O meu coração Quando está aqui A partir do momento Que você entra no portão Do meu santuário Os espinhos dolorosos Já começam a sair Do meu coração E todas as espadas de dor Cravadas nele Desaparecem imediatamente E nos dias Que você está aqui Embora o mundo continue Pecando horrivelmente Esses espinhos Não se cravam No meu coração Essas espadas de dor Não transpassam A minha alma Obrigada Meu filho Sobre você também Eu derramarei Grandes graças Hoje e amanhã E fique sabendo Amadíssimo Marcos Que o meu querido filho Felipe Pedroso Te viu Antes de morrer Numa visão Ele preocupava-se Com o futuro Da minha imagem Milagrosa Naquela aparição Eu ordenei a ele Que desse a minha imagem Ao seu filho Atanásio E também disse a ele Que não se preocupasse Pois no futuro Eu suscitaria um apóstolo Que iria propagar O verdadeiro amor E devoção a mim Que explicaria O significado Da minha imagem Aparecida Dos meus sinais E milagres E com a força De seu amor De suas orações De sua palavra De seus sacrifícios Ele incendiaria Todos os corações Dos meus filhos De amor por mim Desse filho É você Meu amadíssimo Filho Marcos Por isso Felipe morreu feliz Em paz Certo de que no futuro Eu não seria esquecida Pois o meu apóstolo Faria com que a minha devoção E o meu amor Ardessem nos corações De todos os meus filhos Alegre-se Pois Marcos Porque há mais Segredos entre você E a parecida Do que você pode imaginar Alegre-se Meu quarto pescador Vá Vá em frente Pescando as alminhas Dos meus filhos Traz todos os meus filhos Para o meu barco Para que eu possa Finalmente conduzi-los Ao porto da salvação E da eterna felicidade Que é Deus A todos A todos os meus filhos E a você Abençoo com amor De Aparecida De Fátima E de Jantarim Pesare Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto